Olá pessoal, vamos aqui fazer mais uma Sega Mega no After Fall Insanity, estávamos ali para esse tipo dentro de um shopping, em graves problemas, vamos lá ver. Você despediu todas essas regras e todas as pessoas seguindo-a! Será que não havia para aqui uma metralhadora? Uma metralhadora eu só falava melhor. Vamos passar aqui de uma metralhadora que era para... Oi! Está ali, não é metralhadora? Bora lá ver. Vamos agarrar na metralhadora. É isso. Ok. Deixa lá ver. Também só tem 14 mesmo. Isto não dá para muito. Vamos dar mais com o outro. Vamos tentar assim. Vamos tentar matar estes dois que vão aparecer aqui primeiro à machadada. Agora vai ser difícil. Vamos lá ver. Que sorte, meu. Deixa lá ver se conseguimos apanhar o outro. ? Ok. Acho que assim estamos sabos, para, os grandelhos estão à nossa espera lá em cima. Aqui aparecia mais? Aparece! Isto agora era passar aqui de fininho E agora vamos passar para a grandalhona Tentando não desperdiçar balas Bora lá Aqui está Que cena, eu sabia Veja onde é que eu passei Não passei ali por luz Vamos para lá ver Vamos com calma Ok, para já estamos bem Quantas é que temos? Os cargas são 6 mais 9 Quando for assim está-se bem Ok Ok Tem calma Tem calma Está para todos Tem calma que está para todos Vamos ver se não ponhamos luz O que é para... A moto não se queimar Devagarinho 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 Munições Munições é sempre bom O problema é que eu não tenho arma para estas munições Isto é uma chatice Ok, para lá Para lá, para lá Checkpoint Bom, pelo menos já passamos esta parte O que é que anda aí, pá? Quer alguma coisa escondida? Não Ok Ok, estou-te a ver Será que dá para apanhar aqui o... Não, não queria desperdiçar Ah, deixo Ok Isto não está nada fácil Vamos passar para a artilharia pesada Bem que me dão munições Armas é que está quieto Olha, pistolas, pistolas Fogo, 3 balas Forretas Está certo Está certo Ora bem, para onde é que vamos? Mas aqui temos sol, pá Aqui sol também temos Tem que ser por aqui Isto não há volta a dar Vamos passar devagarinho assim Também serve Ok... Bem, estamos já indo, vai, não é, choro Olha, vamos lá, pôr, vai, não é, choro Ui, a station ainda está intacta. Você tem um problema sério de atitude. Você sabe isso? Não você já percebeu? Você percebeu o quê? Oh, você está tão blindado. É a luz? Eu vi o suficiente. Eu vou te matar! Eu vou te matar! Blast-te direto para o inferno! Oh, falando de blast... Adeus! Por que todo mundo por mim está cometendo suicídio? Não há como ele poderia ter sobrevivido isso. Boa tarde... Bora lá! Fogo, outra vez lá para baixo... Tchau, tchau. Dá-me lixo Fogo até que enfim, munição para a caçadeira Tem que ser até calma Se não todos muito nervosos Não sei se temos aqui alguma coisa, ora aí está Ok, sim Cê éxiate VááááááááááááááááááááááSN tenía améric Attention, olha a Defianái Háááááááááááááááá SHOW Foi Chernégi Foi Chevrolet Que foi meu impacto Foi um gostoso Só um desigualdade Não sei se não levo aquele machado agora. Quando aparecem aqueles grandalhões. Com os grandalhões não cabe a mim. Vamos ir para onde? Para ali mas não é para ali. Está certo. Vamos ver isso. Ora bem, munições, munições. Malta, quero é munições. carrega-me. E avisa? Isto vai haver aqui pancadaria de meio-noite. Será que os bichos ficam lá fora? Eu sei que era bom. Podemos sentar na confesão? Oh, isso não será necessário. Você vê, eu não quero que você se senta. Porque você ainda não dorme bem, não é? Você tinha a sua parte. Esses sonhos que te ensinam? Ou é a culpa que te mantém? Eu sei algo sobre a culpa. Minhas mãos estão escutadas. Você parece muito orgulhosa. Você parece que entende. Essas são as mãos da entrega. Nós todos fazemos sacrifícios. Mas só alguns podem tomar o peso dos outros e levar as suas próprias. Isso também foi o seu peso. Eu não pedi que você me desculpe. Ah, você quase faz me sentir mal sobre isso. Você sempre queria ser alguém extraordinário. Eu te roubou de seu sonho? Não, não, não. A pergunta real é, você vai fazer algo sobre isso? Ou você vai só continuar a liberar o estresse através da violência? Vamos ver, eu acho. Você vai ver, isso é por certeza. Deixe-me iluminar. Aquela bicharada toda. Isto não vai ser nada fácil, ok? Isto, vamos ter que andar aqui às voltinhas, ok? Aqui não vale a pena ver. Vem cá uma vez. Não estou a entender. E então? Aqui está. Acho que eu dei a volta, é isso? Isto tem aqui as munições, mas eu não tenho nada para isto. Isto é de pistola. Vamos lá fazer aqui uma mudança estratégica. Vamos lá fazer aqui uma mudança estratégica. Ok. Estou ae. Estou ae. Estou ae. Estou ae. Ok, aqui não se passa nada, o peixe não tarda nada, vai ver que pancadaria é isso, epa, tá bruto Ah, jato de chaveira O gajo parece o gajo dos Matrix mesmo 5 né Como é que eu vou para ali mesmo? Ah, veja agora eu já consegui ir para aqui Ops, pagaram o luxo Será que agora aqui é sério? Vamos para ali não é né Repa, este gajo é tipo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ninguém é inocente Ah 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 AAAAAAAH! Agora que é sério. Que tristeza, mas não é muito boa não. AAAAAAAH! 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 Eu acho que foi a trocar de arma mesmo. Não tenho muitas munições mas vai ter que dar. Bora lá! Portanto... Ali estou lixado não é? AAAAAAAH! 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 Olha que não sei não! Vamos ir para ali não é? Que não se passa nada? Não se passa nada! Não se passa nada! Não se passa nada! H da maluco pá! É isso! Isto também é tudo pá! Maquinista, caminista, maquinista... E a profissão dele é psigol. A Mãe? Amém? Exato Deixa-me estar com esta aqui, esta aqui é das boas Então vamos para onde? Não vamos para lado nenhum Portanto a luz não vai dar, portanto vamos para cima Sobre a luz Se você veio para reclamar o que foi seu? Oh, nós temos... I'm done talking Grrr 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 Não vou reclamar, eu declamo tudo, senhor Grrr Grrr AAAAA HAAAAAA Não está fácil.. Não está nada fácil... Vamos lá ver... Boa de pallid, bora! Voutá apanhar... I even made you leave her down there Yes, let it go Every bullet makes you feel less tense, doesn't it? Let me show you where we are I'm behind the guy, but I'm going to pass on the Luz Por que você não pode entender? Eu os salvarei por eles mesmos! Eles foram mortos muito antes que eu mesmo fiz a minha mente. Para desistir a liberdade que permitem o rei Ketotsky? Inconceivável! Eles não eram fãs, eles não eram nem humanos! O que é você, Doc? Você realmente é isso! Isso é o que eu pensei. Nós somos irmãos, você e nós! Eu tenho que levar as chicanadas, já é isso? Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, mas isto nada funciona. Balazes nada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E bom, já deixamos aqui um bom ponto, pessoal isto já está a fazer os 30 minutos, portanto a gente vai parar por aqui e voltamos na próxima, possivelmente com um bocadinho mais de conhecimento sobre esta cena, não é? Porque eu não estou a perceber também muito bem o que é que tenho que fazer ali. Então pronto, assim me despeço. Ok pessoal, até ao próximo episódio. Aquele abraço.